Bem-vindo, Sagitariano, obrigado por ouvir sua leitura de 31 de maio de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então ouça o vídeo inteiro para não perder nada. Você pode se sentir um pouco emocionalmente bloqueado hoje, querido arqueiro, enquanto a lua de gêmeos entra em uma quadratura áspera com o sublime Netuno. Essas vibrações podem se tornar particularmente problemáticas se você não tiver tempo para se cuidar ou se estiver em um relacionamento que parece unilateral. Felizmente, uma conexão útil entre Luna e Saturno pode ajudá-lo a encontrar clareza, embora você precise estabelecer alguns limites com pessoas ou situações que estão causando sofrimento. Desempacotar suas emoções com um amigo de confiança também pode ajudá-lo a aproveitar ao máximo esse clima cósmico, então não se contenha se precisar confiar em seu melhor amigo. À medida que este estágio final de maio em que há um importante trânsito planetário do planeta Mercúrio se desenrola, muitas coisas que estavam escondidas, latentes, adormecidas, serão reveladas. Um sonho feliz começa a se tornar realidade e o que antes era uma fantasia de amor é tocado com algo sério. Um aviso importante, hoje seu regente Júpiter está retrógrado em uma quadratura planetária. Esse aspecto tende a confundi-lo um pouco quando se trata de separar emoções de sentimentos. Hoje sua vida doméstica não fluirá tão bem quanto você gostaria. Não há muito que você possa fazer a não ser seguir o fluxo. Você provavelmente vai derramar alguma coisa, vai se atrasar porque o despertador não vai tocar. Culpe os planetas e tente não deixar que esses pequenos inconvenientes o perturbem demais. O que você gostaria ainda é rosa. Não desperte ideias sombrias que são apenas subjetivas. Suas frustrações podem se transformar em esperança construtiva se você controlar suas emoções. Um foco naqueles ao seu redor é auto-evidente. Esta terça-feira, você é um diplomata, mas até que ponto? Você não deveria ter uma pessoa má procurando problemas. Você pode se deixar levar e se tornar rude, mesmo que esse não seja seu hábito. Hoje, sua vida sentimental oferece momentos intensos que fazem você recuperar o tempo perdido. Você acha fácil forjar novos relacionamentos, coloca boa vontade em suas discussões e recebe muito carinho em troca. Você pode estar bastante focado em colaborar hoje, querido Sagitário. O desejo de absorver ideias e inspiração de outras pessoas é proeminente. Por mais que você queira prestar mais atenção à sua vida social ou relacionamentos próximos hoje, pode haver alguma dificuldade em manter-se mentalmente focado. A necessidade de harmonia, reabastecimento e inspiração em sua vida pessoal é forte, e você pode ser relativamente sensível se as coisas não forem tão ideais quanto você gostaria que fosse. Embora criar um ambiente bonito e descontraído em casa seja um objetivo nobre, talvez seja melhor não esperar que isso aconteça de uma só vez. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Um encontro muito positivo colocará no caminho da prosperidade. Use sua energia intuitiva para mudar as táticas econômicas do passado e iniciar novos caminhos em seu negócio. Há dinheiro a caminho. Comentários desagradáveis sobre alguém que você conhece chegarão aos seus ouvidos. Hoje alguns eventos inusitados podem ocorrer, mas isso fará você duvidar da integridade da pessoa em questão. No entanto, tenha em mente que a princípio não ficará muito claro o que está acontecendo e, portanto, muitos rumores infundados circularão. Espere até saber a verdade antes de formar uma opinião. Você é mais gafanhoto do que formiga neste momento e isso pode trazer algumas dificuldades para você a médio prazo. Para melhorar suas perspectivas financeiras, você precisará aprender a planejar seus gastos. Ah, no entanto, muitas boas notícias para os nascidos no signo hoje. Você pode ganhar um pequeno jackpot ou ver novas oportunidades profissionais, bem diferentes do seu trabalho atual. Um bom salário e prerrogativas muito interessantes são as chaves, então vá em frente. Números da sorte. Seus números da sorte para 31 de maio são 13, 43, 47, 50, 48, 5. Amor diário. Este período astral indica reconciliações e possibilidades de compromissos sérios, uniões e namoros. Seu horizonte emocional se expande e você entende muitas coisas que até agora não entendeu. Vários anos atrás, você e seu parceiro fizeram sacrifícios para poder viver juntos. Este belo gesto poderia muito bem ser censurado a você hoje. Para neutralizar a crise, tente entender o que realmente está em sua mente. Os nativos solteiros terão tudo a ganhar pedindo a ajuda de um ente querido. Conselhos. Uma rede de conhecidos. E se seu melhor amigo se transformar em cupido. Você também pode colocar suas flechas nas mãos de alguém que o conhece muito bem. Faça uso positivo de insights que possam surgir de experiências passadas. Você pode usar esses insights e inspirações em algum tipo de projeto criativo, ou simplesmente em seus relacionamentos cotidianos com outras pessoas. Hoje você terá romance e sensualidade na superfície e desejará adquirir roupas com uma textura macia e delicada. No amor. Haverá muita paixão e intimidade. No trabalho. Você está entrando em uma boa fase de trabalho e se estava pensando em mudar de emprego. Comece seus esforços. Embora enquanto você tiver seu regente Júpiter. Retrógrado. Não é aconselhável dar passos que não foram bem estudados. Hoje, sem dúvida, você se sente transbordando de energia. É uma boa oportunidade então para se dedicar à limpeza e à ordem, que nunca é demais. Por que não começar com os armários, o loft e as salas de armazenamento? Se você precisa trabalhar, sua mesa, espaços de trabalho e arquivos podem se beneficiar de um pouco de atenção. Pense como você se sentirá bem quando tudo estiver em ordem. Aproveite sua energia da melhor maneira para alcançar tudo o que você deseja. Você se adapta mal à atmosfera volátil que reina. Prefere trocas concretas e lucrativas a relatórios financeiros especulativos e preocupantes. Aproveite o tempo para expressar suas ideias e espere pacientemente que elas sigam seu curso. Você assumiu a liderança, mas não foi suficiente. Você é invadido por papéis administrativos, arrumação ou tarefas diversas e variadas para realizar. Claro, você tem alguns para o fim de semana. Que dor! Saúde! Aplique seu entusiasmo de tal maneira que você supere a inércia que surge nestes dias em que você deixou de fazer o que é seu hábito e, portanto, não se sente no melhor humor. Você vai ficar muito pensativo. Certamente, você não vai querer passar o dia fazendo recados, tarefas domésticas ou com obrigações sociais excessivas. Você desfrutará de atividades mais calmas e pensativas. Talvez você goste de uma longa caminhada em um parque. Você se sentirá bem ao se afastar das preocupações que estão esperando por você em casa. Ou talvez você queira passar um tempo lendo um livro de autoajuda ou inspirador. Evite o excesso de trabalho hoje. Você estará explodindo de vitalidade e se sentirá bem, mas poderá ser traído por seu corpo cansado. Tente descansar ou relaxar um pouco. Você está atualmente em um ciclo muito ativo, mas a proximidade de Mercúrio que está se aproximando do seu céu astral sugere complicações por vir. Desacelere antes que seja tarde demais e planeje dar a si mesmo um momento para aliviar um pouco a pressão. Família e amigos Na frente familiar e amigável, Vênus se posiciona em um aspecto muito favorável para os nativos do signo. Ternura e cumplicidade serão suas principais forças motrizes hoje. Alguns nativos demonstrarão doçura e afeto muito forte, mesmo inusitado, com seu cônjuge e seus filhos. Outros se voltarão de bom grado para seus pais ou irmãos. Na arena amigável, você pode querer se reconectar com velhos amigos ou se preocupar com entes queridos dos quais não tem notícias há muito tempo. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiacatraction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!